Pararara Recomeçando o jogo Rafael vai fazer a cobrança Rafael número 10 O juiz autoriza Lateral A bola saiu Só pra mostrar aqui Depois daqui a pouco a gente fala Vai Felipe, cerca ele aí Na frente dele Felipe, na frente dele Felipe na frente do 10 Trocou, trocou, já tem um aí Mas falta a favor do time Dourado O goleiro Foi impedido de bater o tiro de meta Agora ele está jogando Agora ele cobrou o tiro de meta com a mão Esporte São Paulo Só pra mostrar aqui Elton John, o menino ali Com o número 5 ali do esporte Tá caindo o Elton John, cantor De óculos Tá parecendo um estilo de Hollywood ali Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui No preview o jogador do esporte Que tá usando óculos Ele tá a cara do Elton John, cantor Ali dentro do campo O goleiro foi bem Olha aí Olha o número 9 Ganhou o lateral São Paulo A turma do Mário e da Isabela vendo o jogo Olha o Elton John aí com a número 5 E o time Dourado, cantor O inglês é o Elton John Olha o Rafael, olha aí Tá tendo uma Olha o cara aí Lateral Olha o cruzamento E o bateu E o gol E o gol GOOOOOOOL Lindo gol, lindo gol Abre o placar no São Paulo Rafael, o número 10 Bateu lá dentro GOOOOOOOL Legal Abre o placar O goleirão do esporte Só olhou a bola Entra, bateu na trave E morreu lá dentro São Paulo Abre o placar Rafael Pierre Olha o nome dele Camisa 10 Guardou na rede do goleiro do time do esporte Gol do São Paulo Abre o placar no Tricolor Agora fica a bola Eu vou mostrar o Elton John O Elton John tá ali, ó De óculos Grande cantor O jogador do esporte Tá parecidíssimo com o Elton John O cantor é o cantor inglês Olha aí Vai bater pro gol Ih, entrou GOOOOOOOL É gol do esporte, Recife Gol do esporte Vamos lá, São Paulo São Paulo Empata o esporte Empata o esporte, Recife O camisa 10 do esporte foi lá E botou lá dentro Gol legal Não, tira É Vai acordar, São Paulo Deixa pra mim, Chute Vem, vem A desperta é o gol Felipe Olha só Olha só Olha na minha Tá vindo Olha Felipe A frente Um para o seu bala Um para o esporte Rafael Pierre de novo Rafael Pierre na esquerda Ele tá muito bem marcado Pontora jogou pra escanteio Felipe Aí mesmo Gui, aí mesmo Vai pra trás Esporte São Paulo Esporte 1 São Paulo Mari e Isabela Vendo o jogo no Jardim do Otário Felipe É chuveiro É chuveiro Uma vez Flamengo Cinco Flamengo Olha o Latrave Entrou Gol Aço É do São Paulo O Motebol Clube Rafael Pierre Ele cobrou o escanteio O jogador do esporte Botou contra o Patrimônio Bruta Bateu na trave No jogador do esporte Entrou E a bola Tá lá dentro Gol legal Dois para o São Paulo Um para o esporte Recife São Paulo São Paulo Balta Viga na frente Dois a um Tira 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 Vai Parece alguém aí no corredor Isso Tira Tira Olha aí Escanteio pro esporte Vamos lá São Paulo Dois a um Escolhe o dez Atrás dele Atrás dele E Olha o gol Gol Dele Elton John Elton John é o nome da fera Elton John empata o jogo O cantor Elton John Golaço do esporte Elton John foi lá E o cotou lá dentro E o São Paulo vai Escanteio Corner pro time do São Paulo O principal destaque do São Paulo Tá aí que é o Rafael Vamos mostrar aqui O Rafael Pierre Ele é o principal jogador do time Cruzamento O que é que vai Ninguém vai Bola saiu Dois a dois Não é não Curta nele Felipe Está marcando ninguém Felipe Está sozinha Vai Isso da avenida Na bola É só ele Escolhe o jogador Vamos lá Na frente Olha o cruzamento Olha aí Contoura de novo Tocou nela A bola sai A bola é do time do São Paulo A bola é do time do São Paulo Lateral Vamos nessa Dois a dois Aí é o Pierre O goleiro O goleiro Tomar um café Break Intervalo Daqui a pouco Deu o segundo tempo O Rafael Pierre Vez o primeiro do São Paulo Vez a cobrança do Escandeio A bola bateu no zagueiro Entrou o segundo do São Paulo E o Sport fez os gols Com camisa 10 E com Elton John Vamos pro break Daqui a pouco Tem mais Tchau Tchau Tchau